Amados irmãos e irmãs, bom dia! Aos nossos irmãos, salve Rainha! Aos nossos irmãs, salve Maria! É muito bom acolher a sua paixão, a sua imagem, a nossa comunidade. Ele tem uma frase muito linda que eu queria compartilhar com vocês. Como demônios se expostam para roubar os que pertençam a Cristo, eu me exposto para oferecer de novo a Deus aqueles que inimigos injustamente roubou. Eu faço essa frase, a frase do Deus dos homens, da região de Paris, de todos nós, crentes. E acreditamos que fazemos isso sempre em nossas orações. Pedimos para aquelas pessoas que estão afastadas, que estão enfermas, muitas eternidades que tiraram nossos irmãos e irmãs da comunidade, seja ela física ou espiritual. Então vamos colocar essa intenção e rezá-los esse texto, esse texto dedicado ao nosso padroeiro, São Sebastião, e que a equipe de liturgia preparou para que nós possamos contemplar. E gostaria que alguns dos nossos irmãos quisessem que, a cada momento, fique à vontade, se quiser vir aqui proclamar, agradeceram que nós vamos rezar. e, nas contas, nas dez contas pequenas, nós vamos rezar, a questão da cachorra, a questão da mãe, se não vou rezar da cachorra, tá bom? A nossa proteção está em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo é sempre conosco. O amor de Cristo nos ouvindo. Oferecemos esse texto principalmente por todas aquelas pessoas que hoje se colocam aqui diante do Sagrado para poder revitalizar a sua vida, a sua família, e lembrando que todas as vezes que nós viemos aqui adorar a Deus, a gente está sempre tímido com Ele. Hoje recebemos a palavra dEle, recebemos o seu povo, o seu sangue da caristia. Quer dizer, a nossa pequenez vai ser sempre assim, então que possamos nos esforçar para aproximarmos cada vez mais dEle. E hoje o Evangelho nos pergunta qual a nossa atitude diante daquele que é o poder de Deus. Seguindo, vamos colocar ao prato do Senhor todas as intenções que está vindo no nosso coração. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da igreja de Marinha, padeceu sobre pontos e pilatos, foi crucificado, morto e secundário, cresceu a mansão dos mortos, recitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgados, vivos e mortos, crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia que está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem fundido, não desistir de sair de liberação, mas nos livraremos do mal. Em um amor a Deus Pai, que Maria é feia e admirável, Ave Maria, cheia de graça, Senhor e composto, bendiga as suas moras entre as mulheres, e bendiga o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós, pecadores, a cor e na hora do nosso amor, amém. Em louvor a Deus, Filho, Maria, Mãe de Virada, Ave Maria, cheia de graça, Senhor e composto, bendiga as suas moras entre as mulheres, e bendiga o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós, pecadores, a cor e na hora do nosso amor, amém. Em louvor a Deus, Espírito Santo, que Maria, esposa de milagre, Ave Maria, cheia de graça, Senhor e composto, bendiga as suas moras entre as mulheres, e bendiga o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós, pecadores, a cor e na hora do nosso amor, Glória ao Pai, ao Filho, meu Espírito Santo, loucai por nós, Senhor e no Senhor, ó meu Jesus, é que eu morai, nos livrai, do fogo, do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, da nossa infinita misericórdia, abençoai o Santo Padre e o Papa, que o nosso Cristo, que vocês andem em todo o pé, abençoai e santificai as nossas caminhas, dá-nos a paz e o dom do Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis, São Sebastião, ó Deus, seja para nós força e salvação. No primeiro mistério, contemplamos a família cristã de São Sebastião. Por causa da graça de Deus, e da formação de sangue, se deu em casa, São Sebastião se tornou um grande santo, capaz de enfrentar a morte por causa de Jesus. E pedimos, com a dissenção de São Sebastião, a graça de fazermos tudo o possível, para que nossas famílias se tornem cada vez mais cristãs. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós nos carregimos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido, e não nos deixeis cair de tentação, mas nos trai de mal. Nesta primeira dezena vamos colocar por todas as mulheres, aquelas que são queridas, pela dignidade, pela honra, colocando-nos na honra do Senhor. Rezemos juntos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste, entre delírios e entrepreendimentos, socorrei-nos no combate, livrai-nos de todos os problemas. Ó São Sebastião, protetor contra a peste, entre delírios e entrepreendimentos, socorrei-nos no combate, livrai-nos de todos os problemas. Ó São Sebastião, protetor contra a peste, entre delírios e entrepreendimentos, socorrei-nos no combate, livrai-nos de todos os problemas. Ó São Sebastião, protetor contra a peste, entre delírios e entrepreendimentos, socorrei-nos no combate, livrai-nos de todos os ferimentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste, E pedemias e ferimentos Socorremos no combate Livraremos de todos os tormentos Ó São Sebastião Protetor contra a feste E pedemias e ferimentos Socorremos no combate Livraremos de todos os tormentos Ó São Sebastião Protetor contra a feste E pedemias e ferimentos Socorremos no combate Livraremos de todos os tormentos Ó São Sebastião Protetor contra a feste Fedele e ferimentos Socorremos o combate Vibrair de todos os tormentos Ó São Sebastião Protetor contra peste Fedele e ferimentos Socorremos o combate Livrair de todos os ferimentos Ó São Sebastião Protetor contra peste Fedele e ferimentos Socorremos o combate Livrair de todos os tormentos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ó meu Jesus, perdoai, desgrai do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e se ocorrer principalmente naquelas que saiam. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo de Ocesano e todo o velho, abençoai e santificai as nossas famílias, trai-nos a paz e o bom do Espírito Santo. São Sebastião, abraia por nós. Alguns de nossos irmãos e irmãs, trai-nos ao segundo mistério. No segundo mistério, contemplamos a carreira militar de São Sebastião, sendo exemplo de honestidade e competência, alcançando altos postos diante do imperador, e pedimos a graça de desempenharmos bem todas as nossas funções e atividades para a maior glória de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós te agradecemos da luz, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos aqueles que nos pedimos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos por nós. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos, socorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Escorrei-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra festas, epidemias e ferimentos de todos os tormentos. Ó祖母, juan, colabora e templobiliza-nos no combate e livrai-nos no combate e ל seguro-чи. Santo Antônio No terceiro mistério contemplamos a vida cristã de São Sebastião que mesmo sendo proibido e visível ajudava em consolar os cristãos praticava a caridade dos pobres e anunciava o evangelho e pedimos a graça que vivemos em nossa vida cristã com todo amor e caridade de tal forma que nosso exemplo ilumine a vida de quem estiver perto de nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu como a nossa cada dia nos saiu hoje perdoai as vossas ofensas assim como nós perdoamos a que a gente tenha pedido e não nos deixeis sair da liberação mas livrai-nos do mal ó São Sebastião oh São Sebastião protetor contra pestes, epidemias e ferimentos Socorre-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra peste, vidrias e ferimentos. Socorre-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra peste, vidrias e ferimentos. Socorre-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes, epidemias e ferimentos, socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes, epidemias e ferimentos, socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes, epidemias e ferimentos, socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes, epidemias e ferimentos, socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes, epidemias e ferimentos, socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, a todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, entusiasmo, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ocesano e todo o tréu. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-lhes a paz e os dons do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco, logo, depois de me tentarmos, eu fiz, eu amo São Sebastião e a visão de Maria, eu vou fazer o Três Marietas. No quarto mistério, contemplamos a denúncia e o primeiro artigo de São Sebastião. Denunciado por secreção e castigado pelas fechadas, ele teve quase morto, mas sobreviveu para testemunhar sua fé e converter mais pessoas pelo seu testemunho. E pedimos, com intercessão, a força divina vai suportarmos todos os sofrimentos com fé, esperança e amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como o céu. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e epidemia de sofrimento, socorrer-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e epidemia de sofrimento, socorrer-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e epidemia de sofrimento, socorrer-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e epidemia de sofrimento, socorrer-nos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra a peste e livrai-nos de todos os tormentos. Vem vai as salvas todas para o céu, se socorrer principalmente assim. Mais precisar da nossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Cristo e o César em todo o que é. Abençoai, santificai as nossas caminhas. Dá-nos a paz e o nome do Espírito Santo. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Sebastião, pra Deus seja para a nossa força e salvação. No quinto mistério, contemplamos o segundo de São Sebastião. No quinto mistério, contemplamos São Sebastião morto e jogado, morto por causa de sua fé em Jesus Cristo. E pedimos uma fé viva e corajosa, que não vacile por causa de São Bahia e perseguições. Que sejamos testemunhos e lindicadores, como foi São Sebastião. Ó São Sebastião, protetor contra pestes e fermerias e ferimentos. Socorrei-nos no combate e livra-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes e fermerias e ferimentos. Socorrei-nos no combate e livra-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes e fermerias e ferimentos. Socorrei-nos no combate e livra-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes e fermerias e ferimentos. Socorrei-nos no combate e livra-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes e fermerias e ferimentos. Socorrei-nos no combate e livra-nos de todos os tormentos. Ó São Sebastião, protetor contra pestes e fermerias e ferimentos. Socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Após São Sebastião, protetor contra pestes e peteria e ferimentos, Socorremos no combate e livrai-nos de todos os tormentos. Glória ao Pai, ao Vídeo e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, que amai-nos e livrai-nos do fogo e do inferno, que amai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Pato, o nosso Bispo de Ossensão e todo o Péu. Abençoai e santificai as nossas famílias. Dá-nos a paz e o dom do Espírito Santo. São Sebastião, O caralho por nós. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias receberão de Vossas mãos verais. Dignais agora e para sempre. Tomado o baixo do Vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Visericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A Vós tratamos de verdade os filhos de Eva. A Vós te inspirando, gemendo e chorando neste mar de lágrimas. Veia, pois, advogada nossa. Esses Vossos órgãos, Ele cordiosa, a nós vamos ver. E depois desse festebo, mostrai-nos Jesus, bendito, o fruto do vosso reino. Ó que a mente, ó que a diosa, ó que você sempre vinge em Maria. Rogai por nome a santamente de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós temos aqui oração, São Sebastião. Não sei se a religião de Maria está com a palavra estourando. Isso não tem o que fazer. Obrigado. Rezamos todos juntos. Glorioso Marte, São Sebastião. Soldado de Cristo, exemplo de Cristão. Hoje o pedimos a Vossa intercessão, junto ao trono do Senhor Jesus. Nosso Salvador, por quem preste a vida. Vós que me deixe a fé e que receberaste até o fim. Pedire a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperaste a primeira nossa palavra de Jesus. Pedire por nós, para que realmente a nossa esperança na ressurreição. Vós que me deixe a caridade para os irmãos. Pedire a Jesus para que aumente o nosso amor para todos. Glorioso Marte, São Sebastião. Protegei a nós e a nossa esperança na ressurreição de nossos animais. Contra a sua vontade da peste, a despediria, a doença e a fome. Defendei nossos rebanhos e nossas provações. Que são bons de Deus, para o nosso bem e para o bem de todos. Librai-nos da guerra e defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Amém. São Sebastião. Rogai por nós. Ó Deus, sede para nós força e salvação. Ó Deus, sede para nós força e salvação. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.